O dia dos namorados está chegando, é segunda-feira e a Associação Comercial Empresarial de Mairim que tem a promoção Amor Premiado. Como é que é essa promoção, Eric? Olá, Wander, é isso mesmo, né? Essa promoção nós sortearemos aí 10 mil reais, nem vale compras, serão 40 ganhadores, 250 reais cada. Diferente das outras promoções que nós fizemos, essa vai durar o mês todo, então assim, o nosso foco são as vendas agora do dia dos namorados, então convidamos aí as pessoas a virem para o comércio de Mairim, comprar aí o presente do seu namorado, do seu namorado, do seu amor, e ainda concorrer a esses vale compras. Porém, aqueles que forem fazer as compras, do dia dos namorados ou não, dentro desse mês, também concorrerão, porque o nosso sorteio vai ser ao final do mês, no dia 30 do 6, né? Que serão sorteados esses vale compras aí. É isso aí, então você compra o presente, não vai perder a data. Mas se você comprar depois, a gente vai fazer o sorteio aqui junto com o Eric e com a diretoria, no dia 30, às 4 da tarde, serão 40 vales compras de 250 reais. Tem prêmio para você que compra no comércio de Mairim, que no dia dos namorados. Sim, prestigiando o comércio de Mairim, que você estará concorrendo, né? Como de costume, a Associação Comercial em parceria com seus associados, oferecendo aí essa promoção, esse benefício para quem escolhe o comércio de Mairim, que aí nos prestigia. E eu tenho um convite especial também para fazer. A quem vier neste sábado agora, dia 10, das 10 da manhã até as 17, na Praça da Matriz, nós estaremos com atividades para as crianças, né? Pula-pula, castelo pula-pula, piscina de bolinhas, bexiga enfeitada lá da Senk, tem pintura facial. Então, sim, vai ser uma grande festa. No sábado, agora dia 10, das 10 da manhã às 17 horas. Estão todos convidados. É isso aí. Para quem já casou, como o Eric, como eu, tem que dar presente também. A esposa, o marido, né? São os eternos namorados. Promoção, amor premiado. É, e você será premiado. Tá feito o convite. Valeu, pessoal.